Olá, internauta! Você está no Terra TV e acompanho agora a entrevista com a atriz Fernanda de Freitas, que aos 30 anos já participou de 10 novelas, 5 filmes e 2 peças de teatro. Neste momento, Fernanda faz sucesso nos cinemas com o Malu de Bicicleta, em que é a protagonista, e no teatro com o Ensina-me a Viver, ao interpretar 3 personagens coadjuvantes que, de acordo com críticos, roubam a cena. Fernanda, é um prazer receber você aqui no Terra. O prazer é meu. Boa tarde a todos os internautas. Eu estou em cartaz com o Ensina-me a Viver há anos, há 3 anos e meio. Pois é, em cartaz com essa peça. Então, antes de a gente falar da televisão, vamos sair da tela do cinema e vamos para o palco. Há mais de 3 anos, você vive 3 personagens na peça Ensina-me a Viver, que tem Glória Menezes, e Arlindo Lopes nos papéis principais. Como você chegou à peça sob a direção de João Falcão? Foi muito curioso. Eu não tinha ideia que o João me conhecia. Eu já conhecia muito o trabalho do João, era fã do João. E aí a Maria Siman, que é a produtora da peça, me ligou fazendo o convite. A gente queria fazer uma leitura amanhã com você da peça, Ensina-me a Viver, a direção do João. Vai ser aqui na Casa da Glória Menezes. Aí eu já gelei, né? Vamos fazer uma leitura com o João na Casa da Glória. E aí ela me mandou o texto e falou, a gente queria que você lesse 3 personagens. Aí eu tremi. Aí eu tremi. Eu falei, meu Deus, amanhã vou fazer uma leitura com o João na Casa da Glória, 3 personagens. E aí fui, fiz a leitura. Dois dias depois a Maria me ligou e falou, a gente adorou a sua leitura, a gente queria que você fizesse a peça. E pra mim, na verdade, sim, sinceramente, foi uma grande surpresa. Eu falei pra Maria, mas por que eu? Porque o João me conhecia, eu fiz uma boa leitura, eu não estava acreditando na possibilidade de estar estreando no teatro com uma equipe, com pessoas tão bacanas, tão talentosas. Eu fiquei em êxtase, assim. Pra mim foi uma surpresa e eu agarrei essa peça com unhas e dentes. Era um grande sonho meu estrear no teatro e, enfim, eu fiquei muito feliz. Antes de ter contato com o texto, você já tinha visto ou ouvido falar no filme Harold Edmode, de 1971, clássico do cinema com roteiro de Colin Higgins, em que a peça se baseia? Já, já tinha ouvido falar, já tinha lembranças de trechos, assim, Ruth Gordon, maravilhosa. Mas o curioso é que eu não lembrava, assim, da história. Eu não tinha essa lembrança de ter visto o filme inteiro. E foi engraçado que eu fui fazer a leitura da peça e, quando eu cheguei em casa, eu estava assistindo o Telecine Cult e estava passando o filme. Eu achei aquilo sensacional. Essas horas é incrível como as coisas parecem convergidas. Nossa, eu achei sensacional de ligar e eu falei assim, não acredito que depois, sei lá, mais de 20 anos eu estou assistindo a história, né, de uma peça que eu vou fazer. E às vezes um filme tão antigo você não consegue achar nem em locadora de vídeo. Não tem, não tinha. A gente não... Eu procurei, todo mundo procurou e não tinha. Aqui no Brasil a gente não conseguia achar. Foi engraçado. Para uma atriz mais jovem, você ainda falou que ficou em êxtase quando foi chamada para a leitura e na casa da Glória Menezes. Como é trabalhar com a Glória Menezes, que tem mais de 50 anos de ribalta? Ah, é um presente. Eu falo que é uma faculdade, né? Eu fico lá todas, de sexta a domingo, ali na Cuxia, olhando aquela mulher, aquela vivência, aquela força que ela tem. E a Glória é um exemplo, assim, de vida, exemplo de mulher guerreira. E de paixão pelo que é que faz. É isso que eu falo. Ela tem mais de 50 anos de carreira. Ela já é uma mulher consagrada na TV, cinema e teatro. E ela chega todo dia no teatro com um amor, com uma paixão. Ela está ligada o tempo todo na peça. Ela está, aquela luz não está certa. Vê lá, essa fumaça não está boa. Fernanda, ontem você entrou, assim, aquela cena tal, 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 você não fez bem. Fala, mas é uma aula, é uma aula. E ela é uma mulher que cuida da gente. Ela gosta da gente, ela gosta de estar com a gente. Eu acho que também por isso a gente está com essa peça há três anos e meio. Você fala de um jeito, ela parece uma atriz muito generosa. Porque às vezes uma grande atriz é meio diva e é meio difícil de lidar com ela também. Nossa, não. Ela torce, é tão bacana, exatamente. É muito bacana. A gente está, essa peça há três anos e meio, somos mais ou menos 20 pessoas, né? Falando atores, contrarregragem, pessoal da técnica. Somos 20 pessoas que se amam. E está todo mundo junto desde o começo. Isso é incrível uma peça, né? Há tanto tempo, assim. É muito gostoso. A gente sai todo, todo final de semana a gente arruma a mala para viajar, para fazer a peça. E todo mundo vem feliz. Eu acho que isso também, quando vem, assim, ela é a nossa matriarca da peça. Eu acho que quando vem, assim, de uma pessoa como ela, vem tanta alegria, vem tanto amor. Eu acho que a gente também, né? Ela passa isso para a gente. Agora vamos falar dos teus três personagens. Porque a gente sempre pensa assim, interpretar um já está de bom tamanho. Agora três numa mesma peça. Como é que é essa dinâmica? Você sabe que quando a gente estava ensaiando, eu faço três personagens. Então eu mudo de voz, tem peruca, caracterização toda. Mas até, assim, o comecinho antes da gente estrear, às vezes eu entrava nos ensaios e eu entrava para falar. Eu entrava ensaiando como uma personagem, falando, fazendo a voz da outra. Eu falei, meu Deus, espera aí, tem que ter concentração. Mas hoje, depois de tanto tempo fazendo a peça, não tem mais como errar. É um prazer, assim, é uma delícia e, assim, um grande desafio como atriz fazer três personagens numa peça. São três entradas só, mas são três entradas marcantes, assim, porque são três personagens completamente diferentes. Pois é, só para o internauta entender, se não teve a oportunidade de ver a peça, a Fernanda faz as três candidatas à noiva do Harold, que é um jovem de aproximadamente 20 anos, que tem um prazer mórbido, né, vive ligado à morte, faz tentativas de, simula tentativas de suicídio para chamar a atenção da mãe e que se encanta pelo amor de que é essa senhora de 80 anos e aí a vida passa a ter um outro sentido. Você faz essas candidatas à noiva, que são três e são bem distintas, assim. Não cansa interpretar as mesmas três personagens tantas vezes? Ai, todo mundo me pergunta isso. Fala, cara, você está há tanto tempo com essa peça, não enjoou? Falo, não. Ah, mas você não quer novos desafios? Eu falo, claro que eu quero novos desafios. Mas só no dia é um desafio. É um desafio. O nosso é você estar com a peça há tanto tempo em cartaz e manter isso vivo. Porque quando você começa a fazer muito a mesma coisa, às vezes começa a ficar repetitivo. Você sabe quais são as piadas que funcionam, o jeito que você faz que as pessoas vão rir. Só que chega uma hora que quando isso começa a ficar mecânico em você, o público percebe. E quando o público percebe, ele te devolve. Então você vai saber. Às vezes você começa a ter piadas que não começam a funcionar mais tanto. Então você fala, opa, desafio. Qual é o desafio? É fazer essa piada ficar viva de novo. Então isso é um grande desafio. Três anos e meio, você fazer a mesma peça. E do jeito que a gente faz hoje, com sábado lotado, com domingo lotado, com a sexta-feira praticamente lotada, isso realmente as pessoas... Eu tive um amigo meu que foi assistir há três semanas, que ele falou, cara, eu não consigo acreditar que vocês estão há tanto tempo em cartaz. Para mim, a sensação hoje de estar vendo essa peça é que vocês estrearam a peça semana passada, porque é muito vivo. Então esse é o desafio. É você, cada dia, tentar buscar uma coisa nova para que aquilo não fique mecânico. Você falou muito da reação do público. Ter o público na frente, reagindo imediatamente ao que acontece no palco, já assustou, ainda assusta. Como é que é? Ai, eu entro todo dia nervosa. Mas eu fico com a moçoada, tem taquicardia. Quando eu sei que tem alguém, então, quando alguém avisa, ah, tem alguém aí, ou algum, ah, o Fagundes veio assistir hoje, aí babou. Aí é aquele dia que você fica com a boca seca, você entra em cena tremendo, quando você está falando assim, você percebe que tem que tremer, respira, respira, eu estou tremendo, para, respira, se concentra. É diário, assim. Você sabe que essa coisa do ao vivo, né, esse limite que você tem, assim, né, de, assim, você pode errar. Mas tem que ser consertado na hora. Mas tem que ser consertado e você tem que consertar mesmo. Não tem, opa, gente, peraí, vamos voltar aqui. Não, errou, você tem que se virar. Esqueceu o texto, você tem que improvisar. Então, isso dá um certo frio na barriga, né, e você sabe, e no teatro é isso. A gente já fez cenas, a gente já fez peças em que tiveram apagões aqui em São Paulo e que apagava a luz, a gente ficava sem microfone, ficava sem luz, só com a luz do gerador e você tem que continuar a cena. Aí, daqui a pouco, dá um estouro, a luz volta e você tem que continuar. Então, o teatro prega, às vezes, surpresas em que você tem que saber se virar e isso dá um certo frio na barriga. Fernanda, e dá para fazer uma peça e filmar ao mesmo tempo? Como é que a gente se divide entre esses papéis todos e de mídias tão diferentes, na verdade? Olha, em 2008 eu fiz, eu estava em cartaz no Rio com o Ensina-me-a-Viver, estreiei um infantil que era o Avera Estrelas, então eu dividia. Era de quinta a domingo a peça, mas sábado e domingo à tarde eu tinha, eu emendava, eu chegava no teatro meio dia e só saía depois da sessão do Ensina-me-a-Viver, gravava a novela Negócio da China e ainda estava fazendo trabalho de divulgação do filme que eu estava estreando na época, que era o Casa da Mãe Joana, do Carvana. Então, eu não tinha, eu falei, bom, eu estou sem vida social. Na época eu namorava, eu chegava em casa para o meu namorado e falava, desculpa, você vai ter que aguentar essa fase. Era quase uma castidade, eu não bebia, eu tinha medo de beber, de sair, ou então de ficar até mais tarde à noite, até mais tarde fora de casa. Eu ficava preocupada com a minha voz, porque o infantil que eu fazia era um musical, então era uma vida completamente regrada e que é difícil, você tem que ter disciplina, mas assim, era uma fase, foi uma fase tão boa, foi uma fase que eu senti que eu cresci tanto assim, que eu amadureci tanto como atriz, que eu falei, são momentos que valem a pena assim, você se abdicar dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus hobbies para embarcar assim, no trabalho, sabe? Foi muito importante para mim. Eu acho que é... E geralmente são períodos, na verdade, né? São períodos, exatamente. Não é algo que dure. Tem períodos que você fica de férias e vai viajar e acho que também esses períodos são muito importantes para o ator, para ele se renovar, para conhecer coisas novas, conhecer gente nova, cultura diferente, para você poder estar cheio de bagagem para emprestar para outros personagens.